O estudo técnico que está sendo feito sobre a estrutura do monotrilho vai possibilitar uma tomada de posição da prefeitura. O laudo vai mostrar se as colunas de concreto podem ser reaproveitadas ou devem ser demolidas. Toda a estrutura possui 4.300 metros do terminal de linhas urbanas no centro da cidade até a rodoviária. O laudo deveria ter ficado pronto nesse dia 5 de abril, mas como o serviço não foi concluído, a prefeitura deu mais 45 dias de prazo para que a empresa contratada possa concluir o trabalho. Já foram feitos todos os testes que iam ser feitos no monotrilho, agora estão finalizando os laudos para poder passar para a prefeitura um estudo completo de como estão as condições da estrutura. Que isso vai permitir a tomada de decisão nossa em relação à continuidade desse projeto, partir para uma concessão mesmo do monotrilho, ou até mesmo desistir disso, se a condição do monotrilho fosse uma condição que não houvesse nenhuma recuperação. Então esse laudo dele vai trazer exatamente como está essa situação e o que precisa ser feito se algum pedaço do monotrilho precisa de uma recuperação, o que fazer, como fazer. Enfim, é um trabalho importante e que a gente concedeu mais um pequeno prazo para que ele possa finalizar esse laudo a contento. Somente com o laudo em mãos, o prefeito diz que vai decidir sobre o futuro do monotrilho. Esse laudo vai ser importante para definir realmente o que a gente vai fazer daqui para frente. se ele tem condições de avançar, se as recuperações que precisar são pequenas, financeiramente é viável. Isso que vai permitir também que outras empresas depois, na concessão propriamente disso, possam se interessar ou não pelo equipamento, de acordo com o grau de investimento que elas vão ter que fazer para colocar esse equipamento para funcionar. Então esse laudo é de fundamental importância, é ele que vai permitir trazer segurança de investimento para as empresas de concessão turística que se interessem por esse equipamento. Esse laudo vai ser de fundamental importância.